Nesta terça-feira, o rio Jacuí está quase 5 metros abaixo do nível considerado normal de 18 metros. Desde que a balsa deusa do Jacuí chegou a Cachoeira do Sul há nove dias, com a missão de transportar veículos pesados para outra margem, esse tem sido o principal problema. Primeiramente, foi iniciado um atracadouro na margem da Praia Nova em direção ao leito do rio. Sexta-feira, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente concedeu licença ambiental para a dragagem do local. Só que a tentativa de desassoreamento do rio com draga e também com uma retroescavadeira não evoluiu. Segundo o secretário de obras, Luciano Lara, os proprietários da balsa estão retomando a ideia de aumentar o atracadouro com pedra rachão da margem para o leito do rio. O trabalho já está sendo feito com o apoio da Secretaria de Obras, com as cargas de pedras sendo trazidas de municípios vizinhos. A liberação da travessia pela balsa ainda não tem previsão. Enquanto isso, veículos pesados devem utilizar rotas alternativas para sair ou chegar à Cachoeira do Sul. De Porto Alegre para a Cachoeira do Sul, pela BR-290, ir até a BR-471 em Rio Pardo. Depois, em Santa Cruz do Sul, seguir pela RSC-287 até Novo Cabrais e acessar a BR-153. De Cachoeira do Sul, pela fronteira oeste, pela BR-153, seguir até a RSC-287 em Novo Cabrais. Em Santa Maria, pegar a BR-158 e retornar a BR-290 em Rosário do Sul. De Cachoeira do Sul ao Porto de Rio Grande, pela BR-153, seguir até a RSC-287 em Novo Cabrais, ir até Santa Maria e acessar a BR-392. A Ponte do Fandango, desde sexta-feira, está liberada para a travessia de veículos leves e também pedestres. Pela previsão do DENIT, a obra de recuperação da ponte deve começar esta semana com prazo de 30 dias para execução.